O pau tá comendo, o pato e o gato, no meio da rua, ao vivo. E o pato tá metendo a porrada no gato. Sai! Caraca! Sai! Caraca, briga séria mesmo pra cima. Ai, ai, ai. Tira o gato, tira o gato. Caraca! Tira o gato, né? Tira o gato. Tira o gato. O gato tá apanhando pra caraca. Sai, gatinho. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ai, que tira esse gato aqui? Vai, Felipe. Ele, cara, é minha irmã, rapaz. Ele? O pato tá possuído. Arrebentou o gato. O gato machucou, rapaz. Matou o gato? Arrebentou, rapaz. O pato tá possuído. Olha o rabo dele, como é que tá? Olha o gato nocauteado. Lá vai o pato marrento, ó. Galera. O pato tá nocauteado. Ó, o pato tá... O pato tá... Ó. 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 Obrigado.